Alô? Oi sim, tudo bem? É sério? Teoria ao vivo! Fala galera! Parece que hoje temos teoria miraculosa! E eu vou dizer um detalhe, Nuru pode gostar de Rocky Moth ou de Gabriela Grest, não acredita? Então segura essa! Nuru, eu tenho cinco teorias para explicar isso. No episódio Queen Moth e Queen B, que era a continuação do episódio Batalha das Rainhas, Nuru disse que quando renunciasse ao Nuru, quer dizer, o Rocky Moth renunciou ao Nuru, Gabriel Grest, vou abrir mão de você, o Nuru fez uma carinha de choro no episódio Colecionador, que ele disse, que ele disse, Nuru, renuncio a você! Daí ele disse, o quê? Com carinha de choro, com a mesma carinha. Terceira teoria, ele nunca se voltou a se encontrar o Gabriel Grest. Na Comic Con, Jeremy Zegg disse que a pessoa que usa o Miraculous para o mal, o Miraculous acaba se virando contra ele. Como muita gente diz, que a Emilia Grest usava o Miraculous do Pavão para o mal, e ele acabou se virando contra ela. E quarta teoria, ele pode, ele pode simplesmente falar com calma com o Gabriel Grest. Buzu não é um Kwame amoroso, mas Nuru parece ser muito um Kwame amoroso. Quinta teoria e última teoria é vocês que vão escolher aí nos comentários, ok? Foi!